O presidente Lula começou dizendo estar otimista com a possibilidade do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lembrou que novamente se ofereceu para ajudar nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, mas desde que os dois países estejam presentes nas decisões. Nós estamos propondo que haja uma negociação efetiva, que a gente coloque definitivamente a Rússia na mesa, os eleitos que na mesa, e vamos ver se é possível convencê-los de que a paz vai trazer melhor resultado do que a guerra. Lula reafirmou o desejo de ver um esforço mundial para combater a desigualdade social. O caminho seria uma justa contribuição em impostos dos super-ricos. E como todos os países do G7 fazem parte do G20, ele pediu o apoio do grupo A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Eu convidei todos para entrarem na briga contra a desigualdade, contra a fome e a pobreza. É preciso dar um certo equilíbrio se a gente quiser acabar com a fome, se a gente quiser fazer justiça social nesse país. O presidente Lula também falou para a cúpula do G7 na sexta-feira. Ele usou os cinco minutos, a que tinha direito, para defender uma revolução digital inclusiva, afirmando que a inteligência artificial deve ser usada de forma segura e transparente. Ele enfatizou a importância do uso da IA para o enfrentamento às mudanças climáticas e à transição energética e finalizou pedindo união contra as desigualdades e injustiças históricas para vencer as batalhas que a humanidade enfrenta hoje. O presidente cumpriu uma série de reuniões bilaterais nos três dias em que esteve em Cúlia, na Itália. Na sexta-feira, ele encontrou com o Papa Francisco. Falaram sobre a paz no mundo e a redução da miséria. Em seguida, recebeu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e Tayyip Erdogan, da Turquia. Os dois confirmaram presença no G20 do Brasil em novembro. Lula garantiu apoio brasileiro à entrada da Turquia no grupo dos BRICS. E mais reforço aos laços do Brasil com o resto do mundo durante outros encontros. Com o presidente da França, Emmanuel Macron, foi firmado o compromisso de trabalhar pelo fim do garimpo ilegal na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Eles também acertaram a realização de eventos culturais em cada país. Na despedida, Macron convidou Lula para uma visita ao país. Eu acho que o Brasil e a França vão mudar de patamar de negociação nos próximos anos. A extensa agenda de encontros inclui o chanceler alemão Olaf Scholz. Na conversa, a situação política na Europa e na América Latina. Os conflitos em Gaza e Ucrânia. Já o acordo União Europeia-Mercosul fez parte da reunião com a presidente da União Europeia. E o presidente brasileiro fez questão de dizer a Úrsula Getrude von der Leyen que apoia o empoderamento feminino na política. Neste sábado, o presidente Lula esteve com outra mulher que conquistou o cenário político internacional. A primeira-ministra italiana e anfitriã do G7, Giorgia Meloni. Na pauta, mais uma vez, temas sensíveis ao governo Lula. Segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, transição energética e desigualdade social. Lula lembrou da visita que o presidente Matarella fará ao Brasil em julho. E estendeu o convite à primeira-ministra. Eu tentei mostrar para ela o histórico da relação do Brasil com a Itália. E a importância dela visitar o Brasil e ter contato com os quase 30 milhões de italianos e descendentes de italianos que moram no Brasil.